como é que vocês estão? vamos começar o trabalho de hoje, né? vamos fazer a capinha desses milhos aqui que o mato tá querendo tomar de conta vou mostrar pra vocês aqui, ó o milho começando a crescer já tá no tamanho bom, né? mas o mato tá vindo junto também aqui tem o feijão, né? aquele feijão verde tem bastante aqui também, ó de banana e a capinha também é ao redor deles aqui são as mandiocas, né? também tá começando a crescer já tem uns milho aqui do... um bom tamanho já, já tá bem crescido a espiga começando a se formar e aqui é um pezinho de limão limão taiti, né? começando a produzir já e o solzinho começou bem forte hoje cedo mas é bom pra capinar, né? aproveitar pra matar o mato e mais tarde eu vou mostrar pra vocês que eu vou começar também a fazer a colheita do... do amendoim, né? capinar um pouquinho por aqui aí quando for mais tarde eu vou mostrar pra vocês a... a colheita do amendoim aqui também tem, ó o pezinho de abóbora, né? começando a crescer e aí a parte da plantação de mandioca girando pra cá ali tem uns pés de banana, né? então é isso, pessoal daqui a pouco eu mostro pra vocês a... a colheita do... do amendoim até mais tarde é isso aí, pessoal como eu falei no começo do vídeo, né? que eu ia fazer a colheita dos amendoim já colhi aqui duas fileiras, né? aqui tem mais três mais três fileiras de amendoim aqui é até grande, né? duas eu já retirei então vamos subindo aqui vou mostrar pra vocês aqui é a parte das mexerigas com limão, né? e mexerica aí tem muita aí o tanto que tem, pessoal pé tá carregado mexerica tangerina tem um bocado de pé pra cá e como no último vídeo eu mostrei pra vocês eu rocei tudo, né? pode ver que tá limpinho arredor dos pés de mexerica olha só, pessoal esse pé de mamão aqui como tá carregado, olha chega em torto, olha será que essa galha vai aguentar o peso? mais outro pé de mamão aqui, ó também bem carregado aqui já tem uma quantidade de amendoim eu já deixei no sol, né? pra ir secando esse aqui é o amendoim gigante que o povo fala já tem uma quantidade boa tá secando aqui é o sol, né? já adiantei um pouco e vamos seguindo aqui, né? o pézinho de acerola também tá carregado tem que tirar um tempinho pra eu fazer a colheita dele, né? aqui eu tenho umas canas que eu tenho até que plantar elas deixei ela aqui na água e aqui já tem alguns amendoim que eu arranquei, né? retirei os pés já comecei a a tirar eles, né? colocando aqui no carrinho de mão tem bastante aqui pra mim retirar eles aí do no meio do mato aí retirar dos pés, né? tem bastante ainda aqui e aqui também tem uns milho milho seco que eu separei, né? separadinho aqui já tá seco tem um pézinho de jabuticabra tá começando a produzir já já tem uns carocinhos por aqui, ó e vamos seguindo aqui, né? mostrar pra vocês eu vou agora terminar de retirar esses amendoim quando tiver terminado eu volto pra mostrar pra vocês então até daqui a pouco é isso aí, pessoal agora vou sentar aqui pra terminar aqui tirar o amendoim 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 aqui tem bastante não sei quando eu vou terminar mas vamos lá, né? comer amendoim é bom mas na hora da colheita é cansativo aqui na minha região aqui em Brasília o povo fala que isso aqui é é viagra natural e vocês? o que que acham? será que é verdade? o mato também deu bastante, ó e aqui vamos tirando amendoim de pouco em pouco eu vou terminando não sei quando mais uma hora eu termino ainda tá faltando ainda mais duas fileiras ainda de amendoim pra mim ir lá tirar do chão trazer pra cá e depois tirar um por um já temos ali no sol já secando já pra ir adiantando, né? essa vida não é fácil não vida de quem planta pra sobreviver não é fácil é bom mas é cansativo e assim sentado eu aqui sentado, né? vou fazendo devagarzinho é bom que sentado não cansa, né? e vocês que estiverem assistindo se inscrevam lá aí pessoal os amendoim quando ele tiver sequinho fazer aquela paçoca fazer aquele pé de moleque que aí é bom mas primeiro tem que colocar pra secar o sol, né? até o sol as a ou as Hoje cedo eu comecei capinando a parte dos milhos, capinei um pouco, aí o tempo começou a querer nublar, aí eu subi para tirar os amendoim para eles não apodrecer, se cai vai chover, mas acho que deve chover não, porque o sol está bem quente, a não ser mais tarde né. E aí já estava começando a ficar bem seco no pé, e quando fica muito seco, fica ruim para você retirar da terra né, porque a maioria dos carros acaba ficando dentro da terra, aí depois eu tenho que voltar lá com a inchada, e ir passando para ver se eu tiro ela de dentro da terra né, que ainda vai ter muito amendoim lá no chão ainda. Aí aquele negócio, de pouco em pouco eu vou fazendo, sem pressa, aqui na sombra devagarzinho, uma hora eu termino, mas é aquele negócio, quem colhe planta né. aliás, quem planta colhe, olha eu falando ao contrário, deve ter sido o sol na guarda de amanhã. é o famoso, quem planta colhe, aliás se você tiver coragem né, se não não adianta plantar, porque não é fácil, é cansativo, você pegar sol, chuva, não é fácil não. e aqui a gente vai plantando só para a família mesmo, só para dentro de casa né. e aí e aí e aí